Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos mostrar algumas coisinhas que eu encomendei na Revolution. É a primeira vez que eu faço lá uma encomenda e eu tenho uma amiga minha que está sempre para fazer lá encomendas, que é a Cátia, e ela disse que tem lá produtos mesmo muito bons e eu encomendei algumas coisinhas porque ultimamente há de me manquilhar muito nos lives no Instagram e às vezes quero os olhos coloridos e não tinha paletes assim com muitas cores, então o que eu fiz foi encomendar paletes com muitas cores e depois também estava a precisar de uma base para a pele e foi então isso que eu fiz e mais umas coisinhas que vocês vão ver se continuarem a ver este vídeo. Vamos então começar, aqui está a caixinha, vocês podem ver, também chegarem aqui algumas coisas para a Cátia, que não vou-vos mostrar, se ela quiser mostrar, que eu vos mostro também no YouTube, a ver se fazes um vídeo, não é Cátia? E então, vamos então abrir a caixa, vou-vos mostrar o que é que vem daí. Como estão a ver, vem assim embalado, com uns plásticos com ar, para não se partir as coisas, e depois cada artigo está embrulhado assim num cartãozinho, assim, não sei como é que quero explicar isto, como estão a ver, neste material está assim embrulhado, e então vou-vos mostrar a primeira coisinha que eu lhe comentei, que foi esta máscara aqui, esta máscara aqui é de coco, mango e chia, e eu como gosto muito de mango e de coco, eu achei que fosse uma boa compra, e vamos lá então cheirar, a ver se isto cheira bem, depois o máscara eu acho que vou já testá-la hoje, vamos lá ver se isto cheira bem, ai meu Deus, cheirinho bom, mesmo, está-me a apetecer comer isto já, em vez de pôr na cara, acho que está-me a apetecer comer isto, bem, é isso, como estão a ver, é um frasco assim em vidro, de coco, manga e chia, como estão a ver, é isso, quero dizer que hoje à noite, logo à noite, se me seguirem no Instagram, eu vou partilhar lá, vou ver se é mesmo boa ou não, gosto de mentá-la, por isso, se não me seguem no Instagram, vão lá, vou deixar aqui o link aqui assim em baixo, e vocês podem ir lá me seguir, isto aqui foi a base que eu comprei, na cor 4,5, eu acho que a cor até está bastante bem, é um bocadinho mais pó rosa, eu acho que a próxima vez, acho que escolhi uma cor mais pó marelado, porque a minha pele não é assim tão rosa, mas eu acho que até fica mais ou menos bem, tenho a mão toda arranhada, que é por causa do coco, está um bocado arranhada, mas é o que há, bem, depois continuando, encomendei também a minha primeira palette, eu vou vos mostrar as cores que tem aqui dentro, é esta aqui, que se chama Patricia Bright Shadow Palette, e esta aqui tem mesmo muitas cores, como já vos disse, estava a cura de paletes com cores, e aqui conseguem ver que tem imensas cores, vou vos mostrar mais perto, como estão a ver, tem mesmo muitas cores, e era isto que eu estava a procurar, vocês vão ver, encomendei mais duas, se não me engano, mas aqui já dá para ver que tem bastantes cores, já dá para fazer coisas bonitas, é isso, vou depois fazer uns swatch, para vocês verem melhor a palette, eu vou pô-los aqui, também vocês podem ver, os preços também vou pôr aqui na caixa de descrição de todos os artigos, assim vocês estão ao corrente, vamos seguir para o próximo artigo, que é, já não me lembro disto, que é um pincel e ao mesmo tempo tem um adaptador para pôr a máscara, é assim um coisinho em borracha, não sei como é que explicar isto, e isso é muito mais fácil depois para aplicar a máscara, posso mostrar mais de perto, como estão a ver, tem esta borracha aqui assim, e deste lado é um pincel, depois vamos continuar com mais uma coisinha, umas coisinhas, estão aqui duas, primeiro é este cut crease, é um produto que vocês podem ter para desenhar o cut crease, eu aprendi a fazer no meu Instagram, num live, com a Katia, foi o primeiro, e o segundo tinha feito com a Melanie, a Mool Addiction, eu usava sempre aquele corretor de orelheiras, para aplicar na palpura, só que eu decidi comprar mesmo um que é mesmo para isso, e vi este aqui até na Revolution, então pensei que fosse uma boa ideia encomendar lá, quer dizer que então eu comprei este aqui da Revolution, uma coisinha, e depois encomendei esta coisinha aqui, que é para refrescar assim em baixo dos olhos, e para depois pôr a creme, que eu meto sempre por baixo dos olhos, como vocês estão a ver, eu hoje não estou maquilhada, só tenho mesmo rímel, lápis de sabancelha, e pus um batom rápido para fazer este vídeo, e isto aqui então mete-se a creme aqui por baixo dos olhos, e depois pode esfregar aqui assim, então vocês podem colocar assim por baixo do olho, isto é mesmo muito refrescante, e depois vamos passar para a segunda palete, que é esta aqui, a Roshi, esta aqui eu adorei mesmo muito, porque são assim cores mais nudes, coloridas, mas cores mais clarinhas, e então eu decidi comprar, porque acho que tem cores mesmo muito giras, vou deixar aqui também alguns swatches, assim vocês podem mesmo ver como é que isto fica, e acho que fiz uma bastante boa compra, porque são mesmo cores muito giras, e assim para o verão, assim com cores mais clarinhas, acho que vai ficar bonito, é a Roshi, chama-se Rosh-Saurus, bem o meu inglês é mesmo, não queria dizer a palavra, mas é isso, vamos seguir então para a terceira palete e a última, que eu, a última, vamos lá dizer que é a última, porque eu comprei estas duas assim em conjunto, vou-vos mostrar porquê, foi claro a Katia que me deu essa dica, ela também tem esta palete, também é colorida, como eu estava à procura, esta aqui chama-se Alexis Stone, como estão a ver tem cores todas, são todas mates, em tipo vermelho, rosa, roxo, cinzento, azul, verde e amarelos, e o que é fixe aqui é que vocês, quando querem fazer um look, têm logo as cores todas parecidas em por fila, e acho que é muito mais fácil para quem não percebe muito de maquilhagem, saber as cores que fiquem bem juntas. Depois, tem esta aqui pequeninha, que se chama igualzinha à outra, só que esta aqui é para usar então com esta, porque, como estão a ver, tem magnética, vocês podem pô-la assim uma ao lado da outra, como estão a ver, ela cola a esta aqui, e o que é fixe é que, como vocês estão a ver, aqui só tem cores mates, e vocês podem ajuntar esta aqui, e faz com que elas sejam brilhantes, porque esta aqui, vou mostrar como é que ela é, esta aqui, como estão a ver, são brilhantes, que vocês podem pôr em cima da outra, e faz um efeito mesmo muito giro, a Carla tinha mostrado assim, nas paletes que ela tinha em casa, e eu gostei muito, e então decidi comprar estas duas, em conjunto. Os fatos, vocês vão ver agora, e vocês vão então ver as cores, como é que elas são realmente, e se gostariam de ver, um vídeo onde eu utilizo estas paletes, e porque é que não um vídeo com a Katia, acho que seria uma boa ideia, porque é ela que me disse que estas paletes serem mesmo muito boas, e é isso, foi tudo o que eu comprei aqui da Revolution, e espero que tenham gostado deste vídeo, onde eu mostrei um bocadinho tudo o que eu comprei na Revolution. Já há muito tempo que não trazia aqui um all, assim, deste género de maquilhagem, para ser sincera, acho que este é o meu primeiro de maquilhagem. Se querem ver então um vídeo comigo e com a Katia, a fazer então um look com estas paletes aqui, escrevem aqui em baixo, eu quero saber, e assim pode ser que a Katia filme um comigo, um vídeo. Obrigada por ter assistido, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal, e vemos-nos para a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!